Melhor dia, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Vou direto ao ponto. Igreja Pentecostal, Deus é o pavor. Começa por dizer, começa por falar que Deus é amor. Venha, Jesus te ama. Venha, Deus tem uma obra na sua vida. Venha, venha mudar de vida. Pare de sofrer. Esses são os apelos. Lá na placa está dizendo, Jesus salva, cura e liberta. Lá na placa está dizendo, bem-vindo à casa do Senhor. Lá na placa está dizendo, Deus te ama. Deus é amor. Jesus quer salvar você e a sua família. Essas são as regras básicas desse sistema mentiroso, medíocre, enganador, sanguinário, que tira, sim, sangue das pessoas através de sacrifícios, através dos seus bens financeiros, um verdadeiro caça-níquel espiritual, uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, onde os seus algozes vão enriquecendo com doutrinas legalistas, a base do medo, do ódio, do suor, do pagar o preço, do quanto mais sacrifício, melhor. Venha, traga seu Isaac, diz os pastores da igreja pentecostal, Deus é o pavor. Só que a pessoa só descobre que a igreja é Deus é o pavor depois que ela está atolada até o pescoço de falsas promessas, de ilusões, de mercantilismo, de vendilhagem, de toda esta paranoia medíocre, manipuladora, sim, são os atrativos que só se descobrem depois que a graça de Deus ilumina os nossos olhos. Nenhuma mensagem é tão libertadora quanto a do evangelho da graça de Deus. Ah, e eles usam o slogan dito por Yalcha nos dias de sua carne, que ele disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas não é verdade que eles apresentam, são falsas verdades, meias verdades, até foi uma verdade durante algum tempo. A lei foi uma verdade não praticada por algum tempo. Ela durou até o madeiro, em nível espiritual, e foi totalmente removida com a queda do templo. Cães gulosos, farejadores de cédulas, vira-latas, que o único, a única coleira e a única forma de mandá-los sentar, sit down, é o evangelho da graça de Deus. Em 2022, nossos canhões estarão voltados com todas as forças. Os birimbau, os birimbau vão cantar de ponta a ponta, porque tem muita gente debaixo do domínio opressor dessa gente. Igreja pentecostal, Deus é o pavor. Os olhos das pessoas não conseguem ver isso escrito na placa deles. Na placa deles, eles botam diferente. Igreja pentecostal, Deus é carinhoso. Igreja pentecostal, Deus é seu amigo. Igreja pentecostal, Deus quer a tua amizade. Deus quer te amar. Igreja pentecostal, Deus quer te amar. E isto está lá no rótulo. Mas quando você entra, você descobre o pavor, você envelhece, você se permite o domínio por desconhecer o que verdadeiramente Cristo fez com a sua igreja. A igreja pregou Paulo aos efésios. Ela foi apresentada a ele, sem ruga, sem manchas, sem máculas e sem defeito. A igreja pentecostal, Deus é o pavor, perverteu esta pureza da igreja de Cristo, que são vidas. A igreja não tem nada a ver com uma carteirinha onde eu já assinei como bispo, ou um certificado de batismo, ou observar rituais de mês a mês, tais qual santa ceia, a obrigatoriedade do dízimo. Tudo isto é uma farsa, é um engano. Tudo isto é uma canalice de quem deveria te ensinar que isto foi uma verdade, sim. Até um certo tempo, para os judeus. E que naquele madeiro, ele estava arriscando esse escrito de dívida, que era contrário. Isto nunca foi favorável. O apóstolo Paulo, quando prega aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz que ele rasgou o escrito de dívida que estava sobre os judeus, e que era contrário a eles. Ora, isto nunca foi favorável aos judeus que deveriam observar a lei, não poderia ser observado a nós que somos o seu povo. Onde a sua lei, está lá em hebreus, foi imprimido na nossa mente e no nosso coração. Ele rasgou esse escrito de dívida que os pastores insistem em colocar no seio da igreja. Eles fazem isso. Porque ao invés do povo da graça de Deus se unir, se fortalecer, ajudar, somar, para combatermos o maior roubo da história, que é a pregoação do dízimo, a igreja em graça vai se dividindo, se mutilando, se fatiando, e todo o reino dividido contra a si mesmo jamais subsistirá. 2022 está na hora de deixarmos as diferenças, está na hora de deixarmos de olhar para o homem, de conhecer o outro segundo a carne, de olhar quem alcançou mais, quem tem mais like, quem tem mais visualização. Está na hora de deixarmos de atrair seguidores para homens e conduzi-los a Cristo. 50 milhões de crentes, de filhos de Deus, alguns jamais serão salvos, mas na sua maioria, eles não devem estar lá. Alguns estão dando o seu décimo terceiro. Outros terminaram a fogueira santa, não vão colher um real, enquanto os bispos que apregou isso, estão indo para Miami, para suas casas apaneiladas, estão indo para o Rio das Ostras, estão indo para o paraíso fiscal. Outros estão indo para o grande passeio de barco às Ilhas Caimãs, enquanto o povo da graça de Deus vai se degradeando, se fermentando, ostentando o orgulho, pregando heresia, pregando filosofia, para dividir o povo que já foi liberto e agora não sabe quem segue. E eu conversava com um abençoado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, porque como eu não gosto daquele, eu encontro alguém que fala dele, eu também me uno a ele para fortalecer o meu ego, a minha soberba. E nisso, nisso aqui, eu deixo o sistema de lado, eu poupo o sistema e sacrifico os filhos. 50 milhões de pessoas estão fazendo o Natal de Valdetiro. 50 milhões de pessoas estão bancando o churrasco do bispo mais feio. 50 milhões de pessoas estão aí comprando carros zero quilômetro, brindado para o Agenor Tuck. Sabe por quê? Porque lá na igreja deles tem uma placa invisível que só consegue ler quem tem os olhos iluminados. em termos espirituais. Está escrito lá, igreja pentecostal, Deus é o pavor. Dominam sobre o medo, sobre a ameaça, sobre o constrangimento. Dominam sobre a rigidez da lei, sobre o cajado de Moisés, sobre a exposição. E aí trocam o conhecimento pelos títulos dados aos seus puxa-barbas a frase por causa das crianças. Povo de Deus, sim, é o que somos, não somos gentios. Povo de Deus, está na hora de se unir. Se a sua árvore de Natal não pisca, não tenta pagar. Ah, deixa eu corrigir. Se a sua árvore de Natal não brilha, não queira apagar o meu pisca-pisca. Olha, é uma charge, tá? Porque os radicais entram aí, tu tem árvore de Natal! Se a sua árvore de Natal não brilha, não queira apagar o meu pisca-pisca. Se contente aí com essa luz aí da tua casa, você vai lá no interruptor, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Vamos somar. Vamos fazer como no começo. Voltem ao primeiro amor. É libertar vidas, não dividi-las. É pregar com base no evangelho, não com base no racismo. Quem está fazendo o aniversal do Agenor Truque, jamais virá para a liberdade, se encontrar um reino dividido contra si mesmo. Igreja Pentecostal, Deus é um pavor. Vocês se seguram, porque 2022 eu vou bater, mas eu vou virar os meus canhões pela internet, presencialmente, na rua, na chuva, na fazenda, ou, 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 acertou, numa casinha de sapê. Eu notei que esse povo ficou quietinho muito tempo, com alguns irmãozinhos lindos, querendo posição e reconhecimento no YouTube. Vocês estão muito enganados. Vocês não vão ter reconhecimento nenhum. Porque a graça de Deus não dá glória para o homem. Vocês estão olhando para a carne. Vocês são carnais. O Deus de vocês é o ventre. Vocês querem aplauso. Vocês querem ser chamados de mestres. Vocês não vão ter reconhecimento nenhum. Pelo contrário, se vocês não voltarem ao primeiro amor e entender que o evangelho de Deus, o evangelho da graça de Deus, ela é uma arma poderosa para tirar os filhos do cativeiro. Não dividi-los com achismo, com filosofia, mostrando a quem sabe mais. Vocês vão cair. Vocês serão denunciados. Porque o propósito do conhecimento não é levar homens após vocês sem base na sã doutrina. O propósito do conhecimento é resgatar os filhos deste império religioso e entregá-los a quem de direito. E aí, neste reino inabalável onde retenhamos a graça, eles procuram os seus melhores canais, com quem mais se adaptarem, eles ajudam, eles cooperam, eles semeiam, eles reúnem, eles não reúnem, eles não semeiam, deixem eles livres. O conhecimento os guiará. Mas enquanto houver esta briguinha aí, sabe, de alguém usando o nome do outro para se promover, de alguém botando a imagem do outro, esta coisa pior do que o sistema, o sistema vai prevalecer. Do que depender de mim, todos os lugares que tiver escrito em termos espirituais, que os crentes não veem, igreja pentecostal, Deus é o pavor, se depender de mim, vai fechar. Eu odeio, no bom sentido, o sistema. Não odeio de coração, mas eu sou contra a toda e qualquer pregação legalista. Eu sou contra toda opressão sistemática. Eu sou contra a todo roubo em nome do Pai. Eu sou contra a manipulação doutrinária. Eu sou contra a tudo isto. E enquanto força em mim tiver voz existir, as minhas mensagens denunciarão todas essas igrejas, todas, cada uma com uma placa diferente. Mas com o meu satélite, com o meu radar espiritual, eu não leio igreja de Zeus. Eu não leio igreja do berimbau do reino de Zeus. Eu não leio igreja que aqui está a mão do penhor. Eu não leio nada disso. Com o meu radar, todas elas, todas. Se é igreja evangélica, se tem pastor, presidente, eu leio igreja pentecostal, Deus é o pavor. Porque é isso que se apresenta lá dentro. Um Deus de pavor que se alimenta da culpa, do medo e do pânico. Um Deus que é sustentado pelo dinheiro dos pobres e dos necessitados. Um Deus que só enriquece os pastores e a família deles. Sim, é isso no mundo espiritual que os meus olhos leem. a cada esquina igreja pentecostal, Deus é o pavor. Você não precisa ficar dividido e dizer, olha como ele conhece o evangelho e está contra o Geraldo. Olha como ele conhece o evangelho e está contra o cristiano França. Olha, ele sabe mais do que é o de Jesus. Nós não precisamos disso. Nós fugimos disso quando nós nos desbruçamos diante dos teólogos, dos missionários. Nós fugimos disso quando nós corremos dos professores dominical. O que nós queremos é ver a nossa família livre do sistema. O que nós queremos é que daqui a um ano nós passamos lá e vejam aquela porta fechada e que os pastores voltem a trabalhar ou que pelo menos não enganem mais ninguém porque eles já roubaram tanto que já estão ricos. O que nós queremos é parar com essa briguinha medíocre coisa de menino com essa briguinha de quem não tem inspiração de quem não tem comunhão com o Espírito Santo para trazer revelação que traga libertação e edificação. É isso que nós estamos procurando no YouTube. Nós estamos procurando uma palavra que verdadeiramente nos alimente e alimentado podemos fortalecer aqueles que estão quebrados falidos totalmente derrubados por essa religião maldita miserável chamado igreja evangélica e que no mundo espiritual por tais daquelas placas igreja pentecostal Deus te ama igreja pentecostal menino Jesus nasceu igreja pentecostal Deus tem uma obra contigo mas por trás desta placa está um Deus de pavor que se alimenta do sacrifício que se alimenta de 10% do salário das pessoas um Deus que te obriga a frequentar um local aonde você não quer estou aqui renovando o meu compromisso com vocês desde o começo desse trabalho 2022 o pau vai quebrar 2022 pra cima deles 2022 eu vou entrar dentro dos ônibus na praia eu vou na rua na chuva na fazenda ou 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 é isso que eu vou fazer vou ficando por aqui logo mais às 20 horas eu estou de volta estou me recuperando aos poucos tá 56 anos GG já está meio baleado tem que ir devagarinho porque GG tem que ficar on 2022 pelo menos 2023 se vocês quiserem aí vocês faz uma oração que Deus prepara e me leva mas deixa GG pelo menos 2022 que eu quero quebrar o focinho do 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 mais feio do 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 machucar um pouquinho essa turma que parece que alguns irmãos em graça resolveram atacar os da graça os irmãos em graça não os irmãos que saíram da graça e se tornaram ateísmo nada contra os ateus nada contra os católicos nada contra os universalistas desde que cada um siga a sua ramificação sem ter que usar a imagem de ninguém para tentar se promover você quer ser ateísta glória a Deus não precisa ser meu inimigo você quer ser você quer ser universalista glória a Deus até porque não vai mudar nada a pessoa sendo ateu vai mudar Deus vai mudar a mim não ela sendo universalista vai mudar Deus vai mudar a mim ela sendo homossexual olha se você quiser ser homossexual não precisa ser meu amigo meu inimigo você pode ser o que você quiser mas aprenda igreja não é para mutilar um membro um do outro vida cristã não é para mutilar um membro um do outro quem vive uma vida com o pai não é para mutilar um ao outro é para voltar contra o sistema são eles que estão pregando o que não deve por torpe ganância melhor tarde 20 horas eu estou de volta para cima deles com força e sem parar birimbau da graça para cantar doído 2022 a gente vai pegar eles pelo focinho sabe o que a gente vai dizer a eles sit sit down fica aí bonitinho tchau as 20 horas a gente vai estar um tchau 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 Obrigado.